E aí meus camaradas, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH do Nacional de 2021, mentira, é do rimas elaborado. A gente vai rimar lá também, mas isso é uma coisa que depois a gente vê, né? O que que vai dar. Então vamos que vamos, a gente vai falar sobre relembrar rimas históricas, mano. Rimas que fizeram parte da nossa história, que vale a pena lembrar. E mano, muito importante deixar claro que são rimas maravilhosas, então tá ligado, né? Ai ai. E se você quiser receber um salve, mano, deixa o seu Instagram aqui embaixo, que a gente só vai mandar salve agora pra quem deixar o Instagram, beleza? Vamos que vamos pra cima. Na hora que a gente já fez aquela aula de história, nós vamos pra aquele momento do salve do nosso canal. Porque o salve, você tá ligado que é uma coisa que a galera pede, e a gente tá aqui pra fornecer, né? Então vamos ver o que que a gente tem hoje aqui. Ah, a gente tem uma coisa aqui que não pode deixar passar. O salve primeiro de todos hoje é pra Rafaela, que pediu um salve e ela mora lá no Ceará. Muito obrigada, menina, por acompanhar o canal assim de tão longe. A gente agradece, sabe o que a gente sente aqui na pele. Por isso que pediu um salve, falando que curte muito o canal desde o começo. É a Ticoli do PL, que da hora. Tamo junto aqui, eu nunca me engano. Vamos mandar o salve pro estilo aqui pro Josiel, então salve, mano. Muito obrigada aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado. É uma satisfação, mano. É nóis. É nóis até o momento. Tipo assim, agora sim. Rimas e... 3, 2, 1, 2, 1. Tranquilamente, eu acalmo a minha pneu. Pois sei bem que isso é uma seletiva regional. Você quer estar listado, ó. Eu sou um cabelo de fogo, que ironia o calor de 40 graus. Então eu bato o seu ental. Isso aqui é um heavy metal. Ela tem um sonho tipo nacional. Seu cabelo é de água, eu sou um peixe abissal. Você quer rima, eu faço. Se você quer, eu encaixo no compasso. É um crime te enfrentar, isso é assédio. Pra você é um crime, pra mim é um privilégio. Nesse momento, na verdade isso é entretenimento. Pensando bem é sacrilégio, não, não é um privilégio. Enfrentar é visto, que é só aquecimento. Você vai cair no esquecimento. Tipo o SUS não é pronto atendimento. Sabe por quê? Eu trouxe outro momento. Pois pra ganhar de mim, você vai esperar muito tempo, cara. E que te vira? Esse é meu trabalho. Me comemorar, que eu sou igual uma daga. Eu vim te deitar, e aqui você te chava. É por isso que na frente trava. Eu sou como o fogo de Jesus, e sua água nunca apaga, pô. É uma lágrima, é uma chama ardente. Eu percebi que você não tá na frente. E por isso que hoje eu chego, eu tomo uma cansa. E o Bênus também, porque não carrega nas costas. Eu já falei pro Schuller, o clima não é ameno. O Bênus é o rei do decente, e eu tô pouco. E o Bênus também, porque não é ameno. E o Bênus também, a gente toca na sua boca. Que criança me nada. Sua rima é louca. Ela não diz nada. Se eu for a convite, pode não parecer mais em caixa. Igual se eu a minha rima de caramba. Minha mão vai na sua lata. Tá tudo bem, tô fazendo tripa de penilista no MC. Sabe que eu atropelo agora, o trem passou por cima. Criança me nada, eu não atrapalho. A criança e aqui a tia chata. A criança e aqui a tia chata. E você é sequela. Eu trouxe um mexica de fora. Em questão de bolha, acho que eu furei ela. Sabe, entendeu? A maneira que eu faço. Sabe o que eu vivo? Cê sai tonto. É Pop Esponja Matei. Estou pronto. Amigo. O Tik Tok de dancinha. Mas a música que virou trend. Foi a sua ou foi a minha? Pera, 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 eu estou te ligando, que eu chego improvisando Pera, pera, mano, você é um idiota, eterno, mirim, eterno saco de pancada de carioca Pera, pera, eu estou me tentando, mano, agora aqui, moleque eu vou te encaixar Agora nesse foi o centro humano, hoje eu deixei para os novos MC Desce a fila pro otário pegar, e ele escolheu pegar só o Liu Gui Pô, 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 pô Opa, opa, oi, 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 o Legal que ele ganha títulos quando ele tem 17 e eu ganhei títulos e eu tinha 13 Você tá ligado? Você tá ligado, mano? Não é do Gueto? Você tá rebombinando ou tá copiando a rima do barretto? Eu tô copiando! Isso não é cópia, é referência Mano, você é um MC comum Eu ganho pra títulos quando eu tinha 3 Dizendo que fez a condição, eu não ganho mais nenhum Mas eu não pergunto bem Então, amigo, você sabe o doloroso? É, é que você é guardador de um clínico diferente dele É só você que mora no meu bolso Que mora no seu bem Você acemei, você pegou a energia Mas eu que faço pra ele Eu também faço energia e você não pega a visão Tá ligado? Tudo aqui que você tá matando agora é um cachorro de ilusão E você fala que agora Você acha que é firmão? Eu que trago a energia, eu sou super choque gordão Fica só que gordão Ela dá para lá que é um cachorro de ilusão Você tá latindo e eu tô ganhando Então vai cachorro, late que eu tô passando Late que eu tô passando Eu não sei arrumado Pra mim com certeza você sabe que você tá errado E se eu tô cachorro Vai e é outro lado R Rapaziada, de novo mesmo filme eu tô assistindo Os ilusão tá arrancando o mito latino De novo ele late perante o frio Os cachorros tá latino, a rima deixa pros MC Os cachorros tá latino, MC também latiu Enquanto esse Silvestre que vai pra ponte que partiu Cê não gosta de latino, sabe que eu faço a minha Te matei sua carrocinha Muitas palavras apazes em ela, pô Isso tá maluco, hein? É só o primeiro round, pô Técnico, tô na seleção, matei os ilusão Fica titinão, nos vídeos do Silvestre que eu sempre tô rap não Enquanto você aqui tá pagando o dia não Eu sou rei aqui na rua e fecho com essa plebe Você é um ano, procure só branca de neve Não dá pra mim, não branca de neve não Porque neve é cocaína e eu não fecho com isso não Eu não vou de cocaína, assumo o risco A platina não é no nariz, a platina é no meu disco É isso, eu fiz a platina e como eu faço o pé Sinto que estamos fazendo aquele verso que você sabe que é mais insano Faça um disco de platinha, não se oponha Nem sei se pode falar isso, mas não é platina Nós só segue fumando a mascarna Eu também posso fazer a cederidade do que quiser Tudo bem? Sabe que isso é normal? E não é netão? Enquanto você assiste a Aladdin, eu assisti o Jim ganhando o nacional Ganho muito bem, eu ganho só do seu jeito Hoje o seu corpo morto, eu boto em volta do Japete É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção, você tava vendo o de ganhar Na minha eu tava vendo o Coel perdendo Porque eu quero ver esse tempo inteiro Sabe que agora eu tô te matando Só que esse tiozinho serão campeão Nesse ano assistiu o JP ganhando Tudo bem? Você tá ligado, meu mano, que agora aqui, mas você não consome Você viu o Coel perdendo, ele pegou e me ensinou Eu vou lá, honrou, honrou, honrou Mano, você tá ligado, mano, que esse é o seu fim Você viu o Coel perdendo, hoje eu vejo você perder pra mim Perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não vendo você, não tá rima de você, tá mandando Não há cinco anos, quando a batalha era na praça Mas pra mim é de graça É testemunho Você tá ligado, porque você é aluno Você quer representar o nome do Coel Mas você não tá representando nem o do Bruno Aí bota Você me sabe o R.A.P. Esse lábio é meu PTB Eu represento o Bruno, que eu sou o Congresso Eu represento o JP Quem você sabe, muito bem, meu mano, que você não consome No microfone, cinco anos me assistindo Realmente me agradeço por você ser longe Eu dialamo por causa da minha mãe no R.G. Eu dialamo por causa do rap Com o pé do lá e aqui é JP Bota pra você Se encoma Você tá ligado Que é poesia Ele falou que eu sou o JP Aí com o beat você não tem sintonia Claro que eu amei a ditainha Você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo o rosto Tem o nome da R.G. por causa da sua mãe Mas na cadeia eu sou seu padrasto Bota pra mim tudo, que é que é o garotinho que corre Esse aqui é o JP É o novo irmãozinho do Apollo Já passa o tempo E a colheita tá girando E nesse passo que você falou que eu não ia tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da Joaltão A tal da Monstrona A reprodução Pega para e filma Quer me peitar Paga de mandraca Quem é você, Tiaguinho? Pra quadradeira da Dilma Esse sorrisinho é pra disfarçar A sofrência que você tá tendo pode parar Só que eu também tenho sofrência na minha alma E é desse jeito que eu sigo na calma Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou Não é que história triste Nem fundamento de pescador Que fiquinha que tava no fundo da sala E mostrei pra ela que empoderamento de pesca colete É a prova de fala É a prova de fala Aí que sabe da rima que eu posto Ele deu a palavra na escola Não seja igual eu Porque eu nem gosto Olha a mão Então você odeia a pessoa que você é E não admite que é um puta cuzão Como você fala que você me odeia com tanta propriedade Você nem me conhece, parceiro Tenha mais humildade Você tá cego de ego Seu pau no cu Você faz isso pra se enaltecer Há quatro anos atrás Em Pirituba Você fala Ah, mariquinho, eu sou fã de você Ah, demorou Demorou Em Pirituba Sozinho Mas causava overdose Os MC que te viam passando Tratavam igual New Orleans Ah, demorou Mais pra Carol de Niteróis Deixa eu falar no cristal E agora Como é que você se ferrou Que eu tô batendo em frente Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol Do Rio de Janeiro Por isso que rimando Jogo pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você pra lavar minhas cuecas Eu tô mal do meu peito Da minha aparência Não tô entendendo O David se inovou Engraçado Quando eu fui no tanque O seu amigo E o Leopoldama Agostou Não é? Eu tô gritando E tem proviso Relaxa, precisa de A limpeza de dinheiro Agora nesse vídeo Eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei semele Eu até falei do nego drama Ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de graça, meu nome Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro round tu falou de cueca Mas o nego drama é casado Tu tá querendo pegar ele e a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado, ele tá aí em cima O problema não é meu Teve um dia, a grana tá brincando Johnny MC no beat, ela tá renovando No beat sempre tá te amassando Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora na minha frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo O bagulho é desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, seu terebelo Porra, vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo, Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda, imagina a devuta e a careca Ia cortar logo a gente E você basta de puxar Cachorro, mas pega a visão Que eu sou o magrão Eu tô só na esquina esperando o toque Mas você não toque porque é o brazão Pega a visão Por isso mesmo Eu te pego nessa esquina Não preciso rir Mas você se matou sozinho O gremo E o seu mochilinho é do meu Mema fita Tá ligando na mão, mano Você tá ligando Que eu mando a levada Ele falou que é o brazão Você vai ver ele chegando Aqui na sua cara Oh, oh, oh Eu chego no pandinho da favela E hoje eu ganho Desses dois E essa leite vai vir a matéria Eu tô mandando A corretora Liga a guerra adianta Os moleque é tiradense É desenrolo no funk Então toca esse funk Que vocês vai levar o pau Dá o braço no parceiro e leva o chute do Ruka E mais em 3, 2, 1 Você percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando alto Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Você percebe que agora é ideia Cê tá no custo meu funk só porque é da leste Cê quer conquistar a plateia Eu era famílio, pai de pico Mas cê não te fusionou Hoje cês pede pra mim E cês vai babar meu ovo Só que eu não quero pra palco Que arremeste e demora Batalha da leste, sou igual da leste Mal chegou e tá saindo o furo Eu não tô lembrando, meu irmão Você sabe que é ação Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui pro pulso do prado Ele foi cortado Hoje eu não tenho mais depressão Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Você não entende, você não se surpreende Aprende meu mano, você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu pulso Cada vidro foi neles que eu me refiz Você tá certo pai Eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que eu tô falando Mas faço os boys também entender Você tá ligado Você tá certo Você cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algemas E fiz até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço A torcer Você se rende Eu não falo a mesma língua do boy Porque ele se destrói E só essa gringo aprende Você fez eles dar o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga E mais de 3, 2, 1 Essa é a nossa diferença Tá ligado que eu vou te bater No meu pouco de crença Não é viagem Você é Krav Maga Eu sou luta de rua Você é perfeitinho Enquanto o Prado é gangueiragem Você tá entendendo É desse jeito É dessa forma Que você vai ficar E agora não vai ter tabela Pode vir com seu Krav Maga Pega um livrinho Pra você consultar Enquanto eu quebra tua perna Salve meu camarada Como é que você tá véi Ah hoje eu tô um pouco assim Porque o tema do vídeo de hoje É os MCs que foram embora chateados Mas como a gente não vai embora A gente vai ficar por aqui Então não tem por que ficar chateado Muito obrigado pelo like Que você tá deixando Pela força que você tem dado Espero que nesse 2021 Já esteja da hora pra vocês Veio pra limpar mesmo Pra ensinar muita coisa Esse ano Então vamos aqui Vamos colocar os nossos projetos Em ação Hoje nós vamos falar Sobre os MCs chateados Mas não precisa ficar chateado não Porque as rimas são boas Tá ligado Se você quiser receber um salve Deixa o seu Instagram Aqui embaixo Manda salve agora Pra quem deixar um Instagram Com a gente Beleza Tamo junto meu camarada Bora aqui Amigo Você ficou chateado Vendo essas rimas Claro que não Porque a gente tá aqui Pra mandar um salve pra vocês Essa é a hora do canal Que o pessoal gosta pra caramba Né meu Então vamos que vamos aqui Abrindo o primeiro salve de hoje Pra ver o que a gente tem O bagulho é muito louco Você sabe que fazer rima Às vezes é a minha função Por isso que apresentando o canal Vou mandar um salve aqui Direto pro Júnior Paixão Você tá doido meu camarada Muito salve Tamo junto aqui Que você sabe que é compromisso E não é viagem Já dizia o sabotagem Então vamos mandar um salve Muito obrigado por gostar Dos nossos vídeos Maria Luiz Andrade É isso mesmo O próximo salve eu vou dizer Pediu pra dar um salve É o Ari C-R-V-G Então muito obrigado aí Meu camarada Nós estamos juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação Até a próxima É nóis